Olá, bem-vindo ao D&D Shopping, o shopping mais completo de decoração e design do Brasil há 26 anos decorando, mudando a casa dos brasileiros. Aqui no shopping você tem tudo para sua casa, com conforto, com segurança, design do mundo inteiro, você vai encontrar aqui no D&D, não tem um lugar mais completo que o nosso aqui. Você, arquiteto, decorador, consumidor final que está mexendo na sua casa, temos aqui os nossos lojistas, o que eles prepararam para vocês? O estacionamento coberto, vagas ilimitadas, tudo que você precisa, no único endereço você vem aqui e resolve 100% da sua casa. Se inscreva no canal. Espero você aqui, estamos aguardando a sua visita.